Gritar 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 Sentir 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 Mate 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 Açúcar 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 Tia 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 Cantar 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 Vaj 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 P Pé 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 Saia 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 Ferver 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 Gritar 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 Sentir Sentir Mate Mate Pé Saia S Cantar Cantar Vai Vai Pé Pé Saia Ferver Ferver Juntos 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 Perna 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 Triste 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 Pausa 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 Pintura 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 Comprar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Lápis 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 Caderno 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 Bombeiro 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 Juntos Juntos Perna Perna Triste Triste Pausa Pintura 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 Comprar 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 Lápis 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 Caderno 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 Bombeiro 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 Cotevelo 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 Giz. 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 Ventoso. 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 Legal. 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 Enel. 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 Ente. 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 Leite. 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 Amarelo. 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 Arroz. 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 Cotevelo. Cotevelo. Faço. 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 Giz. Giz. Ventoso. 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 Legal. Anel. Anel. Rosário. Anel. É opeza. ilon. Aná. Ele. Viá,. Leite Amarelo Arroz Mover 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 Tio 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 Nadar 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 Vegetal 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 Azul 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 Visita 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 Amarbo 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 Pato 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 Avô 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 Escrever 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 Tio. Nadar. Nadar. Vegetal. Vegetal. Azul. Azul. Visita. Visita. Amarbo. Amarbo. Pato. Pato. Avô. Avô. Escrever. Escrever. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Ponto. 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 Sicar de pé. Sicar de pé. Sicar de pé. Sicar de pé. Velho. 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 Solgave. 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 Amor. 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 Chique. Chique. Fique. Fique. Usar. 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 Feliz. 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 Dedo de pé. Dedo de pé. Ponto. Ponto. Ficar de pé. Ficar de pé. Velho. Velho. Salgado. Salgado. Amor. Amor. Fique. Fique. Usar. Usar. Caloroso. Caloroso. Feliz. Feliz. Vaxo. 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 Obrigado. 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 Reposa. 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 Filho. 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 Exposição. 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 Doce. 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 Corre. 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 Experimentar. 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 Através. Através. Através Através Grosso 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 Baixo Baixo Obrigado Obrigado Reposa Reposa Filho Filho Exposição Exposição Doce Doce Corre Corre Experimentar 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 Através 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 Grosso 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 Sujo 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 Rã 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 Grande 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 Porco 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 Lento 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 Tocar 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 Viver 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 Somente 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 Uralha 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 Vésibol 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 Sujo Sujo Rã Rã Grande Grande Porco Porco Lento Lento Tocar Tocar Viver 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 Somente Somente Uralha Uralha Vésibol 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 Empurrar 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 Sobrinho 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 Quer 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 Quero Ombro 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 Polgar PULGAR LINDO 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 AMIGA 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 CARN 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 CONHECER CARN 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 Chegar Empurrar Empurrar Sobrinho Sobrinho Quer Quer Ombro Ombro Polgar Polgar Lindo Lindo Amiga Amiga Carne Carne Conhecer Conhecer Chegar Chegar Avô 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 Conhecer 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 dormir quente 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 gato 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 água 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 enviar 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 esperança 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 avô avô rico rico conhecer conhecer par 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 dormir dormir quente quente gato 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 água 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 enviar Enviar Esperança Esperança Pergunte 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 ter 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 pescoço 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 ambos 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 rápido 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 castanho 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 virar 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 boca 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 pergunte 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 Ter Pescoço Pescoço Ambos Ambos Rápido Rápido Castanho Castanho Virar Virar Boca Boca Camisa 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 Socorro 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 Preocupação 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 Estômago 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 comer futebol futebol perto 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 nunca 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 molhavam 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 ausente 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 camisa camisa socorro socorro preocupação preocupação estômago estômago comer comer futebol 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 Molhado Ausente Ausente Senhorita 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 Ent 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 Outono 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 Escolher 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 Olho 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 Faca 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 Responda Responda Depois de, depois de, depois de, preto, 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 preto. Senhorita, Senhorita, Antes, Antes, Outono, Outono, Escolher, Olho, Olho, Faca, Faca, Responda, Responda, Bastante, Bastante, Depois de, depois de, depois de, preto, preto, vejo, 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 vejo. Filha, 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 Precisar, 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 Por, 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 pôr pôr colocar 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 compreendo 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 doente 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 mau 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 aguarde 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 segue Segue, 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 vejo, vejo, filha, filha, precisar, precisar, pôr, pôr, colocar, colocar, compreendo, compreendo, doente, doente, mau, mau, aguarde, aguarde, segue, segue, juquita, 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 preencher, 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 serpente, 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 vermelho, 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 urso, urso, urso. Caro, 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 caro. Por aí, por aí, por aí, por aí, sorriso, 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 sorriso. mão juquita juquita preencher serpente serpente vermelho vermelho urso caro caro por aí por aí sorriso sorriso costeleta costeleta mão mão feio 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 corpo 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 pedir empostado pedir empostado pedir empostado pedir empostado baixa Vájse. 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 Cur. 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 Dedo. 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 Vê-se tem. Vê-se tem. Vê-se tem. Vê-se tem. Lição. 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 Cheio. 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 Agora. 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 Feio. Feio. Corpo. Corpo. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Baixa. 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 Cor. Cor. Dedo. Dedo. Vê-se tem. Vê-se tem. Lição. 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 Cheio. Cheio. Agora. Agora. Certo. 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 Gileia. 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 Trabalhos 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 Ler 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 Chantar 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 Começar 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 Volta 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 Cozinhar 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 Presente 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 Dizer 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 Certo 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 Geleia Geleia Trabalhos Trabalhos Ler 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 Paralo Ler 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 Volta. Cozinhar. Cozinhar. Presente. Presente. Dizer. Dizer. One A. One A. One A. One A. Medicum. 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 Boa. 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 Relógio. 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 Pegue. 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 Rocha. 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 Carne de Porco. Carne de Porco. Carne de Porco. Carne de porco. Velozes. 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 Com sede. Com sede. Com sede. Com sede. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Oney. Oney. Medicum. Medicum. Boa. Boa. Relógio. Relógio. Pegue. Pegue. Rocha. Rocha. Carne de porco. Carne de porco. Velozes. 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 Com sede. Com sede. Eu vou. Eu vou. Onze. 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 As. More. Terminar. 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 Abrir. Abril 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 Chuteiras 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 Mosca 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 Bebida 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 Difícil 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 Bode 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 Cadeira 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 Toque 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 Onde Onde Terminar 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 Abrir Abrir Chuteiras 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 Difícil Bode Bode Cadeira Cadeira Toque Toque Nariz 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 Vender 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 Policial 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 Bravo 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Peis 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 Transportar 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 Transformiga Formiga Dorm if I Dorm Termina Termina Dormina Termina Formiga Bicicleta 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 Trabalho 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 Nariz Nariz Vender Vender Policial Policial Bravo Bravo Sala de aula Sala de aula Peixe Peixe Transportar Transportar Formiga Formiga Bicicleta Bicicleta Trabalho Trabalho Com Fome Com Fome Com Fome Com Fome Quando 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 Escova 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 Doces 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 Pogar 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 Sentar 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 Pivo Livro 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 Açar Essar 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 Chão 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 Leva 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 Conforme Conforme Quando Quando Escova Escova Doces Doces Pogar Pogar Sentar Sentar Livro Livro Assar 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 Chão Chão Leva Leva Jovem 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 Rato Olongo 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 Placa 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 Sonho 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 Comida 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Batata 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 Bonita 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 Ensinar 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 Rato Longo Longo Placa Placa Sonho Sonho Comida Comida Para trás Batata Bonita Bonita Ensinar Ensinar Choro 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 Cedo Pimenta 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 Conjunto 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 Ótimo 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 Verifica 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 Coelho Tesouras 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 Bolsa 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 Choro Cedo Cedo Pimenta Pimenta Conjunto Conjunto Ótimo Ótimo Verifica Verifica Sempre Sempre Coelho Coelho Tesouras 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 Bolsa Bolsa Gravata 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 Manter 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 Morrer 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 Encontrar 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 novamente 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 cozinha 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 lavar 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 veja 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 elogiu 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 vent 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 dente 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 gravata 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 manter manter morrer 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 encontrar 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 novamente 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 cozinha 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 lavar lavar veja 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 elogiu 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 dente 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 fraco 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 tigre 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 forte fort 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 forte convite 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 Cavalo 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 Pequeno 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 Braço 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 Esperar 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 Ouve um Ouve um Ouve um Ouve um Aprender 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 Fraco Fraco Tigre Tigre Forte Forte Convite Convite Cavalo Cavalo Pequeno 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 Braço Braco Esperar Esperar Ouve um. Ouve um. Aprender. Aprender. Interruptor. 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 Falar. 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 Pão. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Pensar. 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 Joelho. 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 Porta. 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 Estude. 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 Dar. 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 Conversa. 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 Interruptor. Interruptor. Falar. Falar. Pensar. Pão. 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 Café da manhã. Café da manhã. Pensar. Pensar. Joelho. Joelho. Porta. Porta. Estude. Estude. Dar. Dar. Conversa Conversa Mudança 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 Garfo Darf 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 Almoço 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 Passar 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 Verde 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 Fora 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 Atrás 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 Dirigir 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 Mãe 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 Mudança 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 Garfo 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 Almoço Almoço Passar Passar Verde Verde Fora Fora Atrás Atrás Dirigir Dirigir Mãe Mãe Início Início De volta De volta De volta De volta Pai 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 Clima 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 Desculpa 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 Alto 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 Cinzento 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 Cão 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 POPT 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 GOLPE 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 A LUNA A LUNA A LUNA A LUNA DE VOLTA DE VOLTA PAI PAI CLIMA CLIMA DESCULPA DESCULPA ALTO 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 POPT POPT GOLPE 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 ALUNA 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 FRIO 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 PROFESSOR 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 APAGADOR 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 apreciar 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 contar 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 barato 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 ilfante 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 sozinho 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 julaibol 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 contagem 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 Frio Professor Apagador Apagador Apreciar Apreciar Contar Contar Barato Barato Elefante Elefante Sozinho Sozinho Volaibol Volaibol Contagem Contagem Desenhar 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 Sobrinha 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 Calça 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 Gostar 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 A A A A A Infermaira 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 Crescer 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 Leão 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 Fino 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 Leão 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 Calça 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 Gostar 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 Crescer 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 Lugar com licença, com licença, com licença, com licença, caminhar, caminhar. Ténis, 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 sentindo-me, 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 muito, 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 em, 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 faz, 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 Faz Faz Nublado 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 Venha 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 Seguro 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 Com licença Com licença Caminhar Caminhar Tênis Tênis Sentindo-me 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 Muito Muito Em 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 Faz Faz Nublado Nublado Venha 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 Seguro 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 Cofinho 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 Vaca 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 Fácil 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 Chapéu 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 Dades 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 Talvez 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 Régua 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 Cachorro 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 Descansar 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 País 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 Polfinho Rufinho Vaca Vaca Fácil Fácil Chapéu Chapéu Dades Dades Talvez Talvez Régua Régua Cachorro Cachorro Descansar Descansar País País Rir 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 Azidar 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 Pergar Pegar 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 Saltar 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 Cola Fritar 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 Seco 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 Mandar 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 Mesa 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 Peito 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 Rir Rir Azidar Azidar Pegar Pegar Salt 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 Cola Cola Fritar 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 Seco 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 Mesa Mesa Odio 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 Dentista Dentista Ver 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 Flor 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 Osso 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 Sanduíche 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 Frango 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 Família 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 Cortar 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 Dança Dança Ódio 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 Dentista Dentista Ver 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 Flor Flor Osso Osso Dança Cortar.